Boa tarde a todos. Como sempre, é um prazer ver o auditório tão cheio, numa tarde, num fim de tarde, todas as dificuldades para chegar aqui no mar, nesse horário. Então, é realmente muito importante para a gente ver o resultado de um programa como esse. Eu sou Melina, sou assessora pedagógica aqui no Mar, e convidamos o professor Mark Dachy dentro do programa Mar na Academia, realizado nessa instância com a equipe da Universidade Federal Fluminense, com a professora Tânia Rivera, professor Hélio Carvalho, e com a colaboração de Caterine Bompuy. Então, agradeço a todos a sua presença e passo a palavra à Tânia Rivera para apresentar o professor Mark Dachy. Agradeço imensamente a presença do professor. Boa tarde a todos. É um prazer recebermos hoje, pelo Polifonia, Mark Dachy. Vou dizer, em um minuto, rapidamente, pouca coisa sobre o muito que Mark fez e faz. Quero dizer que ele é um importante especialista em dadá. Ele, além disso, é um importante tradutor. Ele traduziu para o francês John Cage, Lamont Young, Gertrude Stein e Kurt Witter, entre outros. Ele fez diversas curadorias, inclusive a curadoria da Bienal de Lyon, de 1993, que teve como título e todos eles mudam o mundo. Ele publicou diversos livros, que eu não vou elencar aqui. Quero só citar livros que, infelizmente, não estão traduzidos ainda para o português, mas eu vou dizer os títulos em português das obras mais importantes. Ele publicou o Jornal do Movimento Dadá, 1915-1923, Tristante Zara, Domador dos Acrobatas, Dadá e os Dadaísmos, entre outros. Mark Dachy vive e trabalha em Paris. É uma alegria para a gente que ele esteja aqui hoje. E, como vocês sabem, ele também falará amanhã. Vai ser um prazer tê-los de novo aqui. Obrigada. Est-ce que as pessoas que estão dehors poderiam entrar, finalmente, ou não? Será que todas as pessoas que estavam lá fora conseguiram entrar? Sim. Não há mais pessoas dehors? D'accord. Eu queria, d'abord, eu queria te dizer a minha emoção de estar em Rio de Janeiro ou, por la primeira vez. Remercier mes chers amies Catherine Bonpuis, que é aqui presente, devant moi, que a accompli um trabalho importante em tant que comissaire de exposition em France. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a minha emoção por estar aqui no Rio de Janeiro pela primeira vez. E, em segundo lugar, eu gostaria de saudar e agradecer aos meus caros amigos, à Catherine Bonpuis, que está aqui na minha frente, pelo imenso trabalho que ela realizou enquanto curadora lá na França. Catherine Bonpuis, que é maintenant reconnue por seu trabalho ao Brésil e que vive ao Brésil, enfin, a Rio, s'est muito consacrée a um artista remarcável que não é, talvez, que não é, talvez, que não é, talvez, que não é conhecida mais ainda reconnue ao Brésil, mas que você já descobre, que é o Raymond Hens. A Catherine agora ficou mais conhecida pelo trabalho que ela vem realizando no Brasil, onde vive, e ela trabalha em divulgar o artista do qual você já tem ouvido falar, o Raymond Hens. Eu gostaria também de agradecer à Tânia Rivera, que eu acredito que seja a organizadora desse evento aqui. A Tânia é escritora, psicanalista, autora e crítica de arte. E, bien sûr, meus remerciements vão ao Mar, a toda a equipe do Mar, a essa grande equipe com a qual eu tive o prazer de conversar um número innombrable de e-mails, para chegar, enfim, a essa jornada. Eu lhe sou muito reconheçante e eu muito gostaria. Finalmente, eu gostaria de agradecer à equipe do Mar, toda a equipe, com a qual eu venho trocando inúmeros e-mails já faz bastante tempo para chegar ao dia de hoje. Então, eu lhe sou bem grato. Particularmente, Melina Almada, Daniel Bruch, Guilherme Toledo, Helio Carvalho, Janaína, espero que eu não ouvi ninguém. Obrigado a todos e, bien sûr, ao Sr. Erkenhoff, que eu não tenho ainda o prazer de se encontrar. Então, eu gostaria em específico de agradecer à Melina, ao Daniel, ao Guilherme, ao Léo, à Janaína, sem esquecer ao diretor cultural, ao Paulo Erkenhoff. Então, o avantage da brochura que você recebeu, e eu felicito, eu remerciar o Mar de ter feito uma boa produção. O avantage, é ter algumas imagens e eu proponho direitamente de olhar a imagem da página 20. de la página 20. Agradeço ao Mar também pela bellíssima brochura pela qual eu agradeço e eu proponho que a gente passe logo a considerar uma imagem que está na página 20. Alors, a dificuldade de esse tipo de encontro é de não saber exatamente quem é, quem é, e o que eu sugere. Dans a medida do possível, eu o desejo sempre, é muito difícil de obter. Eu seria muito feliz que você intervenisse a todo momento, muito espontaneamente, que você me interromper, que você me interromper, que você me interromper uma pergunta. Se você o deseja, isso seria a maneira a mais dinâmica de ser, como a gente diz, interactivo. A dificuldade nesse tipo de encontro é de saber exatamente quem sabe o que. Então, acho que o jeito mais prático de nós, de comunicarmos, eu e vocês, é de vocês não terem nenhuma vergonha, nem embarassar em me interromper, em me fazer perguntas, em sugerir alguma coisa para a gente conseguir uma boa dinâmica e a gente conseguir ser, como se diz hoje em dia, interativos. isso será possível? Vai ser possível funcionar assim? Então, durante a minha fala, não hesite em levantar a mão, cortar, perguntar, etc. D'accord. Então, por exemplo, é que alguém já conhece esse Merzbaugh? Por exemplo, será que alguém já conhece esse Merzbaugh da página 20, essa foto? Então, não há muitas pessoas, não? Então, relativamente poucas pessoas, não é? Não. D'accord. Merci, c'est très gentil. D'accord. Bom, não, mas isso me permite ter uma indicação. Melina, outra pessoa, eu gostaria também de ter um folheto desses para poder acompanhar com ele. Obrigado. Eu não sei quem será lá hoje, de quem será lá, de quem será lá, de quem será lá hoje, mas eu vou começar essa rencontra de maneira assez aléatória, en começando par Schwitters por muitas razões. Então, essa construção se chama Merzbaugh, ela foi feita em sua demeura privada por Kursfitters. Kursfitters é um dadeista alemão de Hanova. Então, como eu não sei quem de hoje vai estar amanhã, eu não sei muito bem como que eu vou distribuir a carga que eu resolvi apresentar para vocês. Então, vamos começar logo por essa obra. obra do Kursfitters, que foi um dadaísta alemão da cidade do norte da Alemanha Nova. Ele compõe essa obra, Merzbaugh, no seu domicílio particular. E eu vou começar pelo Kursfitters por vários motivos. para se reparar um pouco no tempo, eu serei mais preciso sobre Kursfitters em alguns minutos, mas aqui nós estamos em um pseudopódio do grupo dadaísta de Berlim de 1918 e tem que saber que o dadaísmo foi fundado em 1917 e 1918 em Zürich. E por isso, você tem a reprodução da página 5 com o manifesto de Tristan de Sarrar. Mais adiante, você é um pouco mais preciso, porém, eu gostaria de começar dando algumas referências temporais. Essa obra, Merzbaugh, foi composta em 1918 em Berlim e o movimento dadaísta na verdade surgiu em Zürich, Suíça-alemã, em 1917 e 1918. Ou seja, já, podemos fazer uma digressão, se compararmos esta imagem da página 5 que é uma afixa feita por Marcel Janko para a proclama do manifesto de Adame 1918 que é realmente o acto fundador do dadaísmo, se compararmos o caráctére gráfico de esta afixa e o Merzbaugh de Schwitters, vemos já uma grande diferença na prévenção em plastique. a gente pode passar para a página 5 onde tem o cartaz do manifesto que foi lançado em 1917 e 1918 para lançar o movimento dadaísta e já dá para perceber uma grande diferença no design da página 5 ou da página 20. É preciso d'abord que eu salue o Sr. Bergogno a quem eu pedi em todas as dernières minutos um exercício um pouco perieux que é a tradução consecutiva e não a tradução simultaneada. porque é perieux é porque ele deve se souvenir de tudo o que eu digo para o traduzir. Então eu gostaria nesse momento de agradecer aos meus intérpretes e ao Pascal que vão se revisar comigo porque eu pedi para eles assumirem um exercício um tanto perigoso que é a tradução consecutiva que se trata de se lembrar de tudo que eu falo para passar para vocês. A ideia a proposta discutida com a Catherine Montpuy e a Tânia Rivera foi de fazer para vocês uma ida e volta entre o dadaísmo da época histórica e o dadaísmo de hoje, as vanguardas de então e de hoje. E, por exemplo, a reprodução na página 20 lembra alguns movimentos em arquitetura de vanguarda de hoje, por exemplo, do Franck Guiri. Agora, na página 19, um colagem do mesmo Curtsfitas da mesma época, mais ou menos, portanto, no fim da segunda década do século XX. E, por falar agora mais amplamente, mais em detalhe do Merzbao, é uma construção que Curtsfitas a entamê em seu próprio imeuble em Hanova. Ele entamou essa construção após ter visitado o Bauhaus de Weimar em outubro de 1922. Para voltar à página 20, o Merzbao dos Fítas, ele compôs disso, então, começou essa composição em casa, no seu domicílio em Hanova, depois de ter visitado a exposição Bauhaus em Weimar em 1922. Bom, então, por que eu preciso essa história do Bauhaus? D'abord, porque no Bauhaus, on entende aussi Bauhaus, donc architecture, Merzbau, donc, c'est uma arquitetura Merz. Então, Bauhaus lembra o primeiro radical, não, o prefixo Bau, de construção, arquitetura, e em Merzbau também, é a construção Merz. E quem sabe o que é Merz? Alguém sabe a quem remete Merz? Não, e quem d'autre? Est-ce que alguém sabe o que é Merz? Alguém sabe o que é Merz? Então, você não respeita o contrato que me interrompe para me fazer uma questão desde que há um moyens. Então, puxa, vocês não estão respeitando o contrato, vocês não estão me interrompendo quando vocês não sabem alguma coisa. Não, mas eu não me pose não a questão para rir, é porque eu mesmo posso oublier que é necessário de le precisar. Então, um dia, o coach Fieters fez um colagem. Então, essa colocação não é só para fazer uma piada, é porque eu posso também esquecer o que é preciso contar para vocês e as coisas que é preciso explicar. Então, eu estou falando de uma colagem. E, em um muito vilão não, não, dite, eu vou fazer expresso. É um trocadilho absurdo, enfim, horroroso. Commerzbank. Commerzbank. Ele decoupa a sílabe do meio. Merz. Ah, ele tem Commerzbank, que é um banco germanico. Por isso que eu pronuncie Merz, porque é alemão fala Merz, aqui talvez fala Merz, mas ele recortou no jornal a sílabe do meio. Então, é simbólico, não sei em que papel desempenhou, na verdade, o acaso nesse recorte que ele procedeu, mas o engraçado é que ele tirou o comércio, tirou o banco e ficou e salvou, resgatou Merz. E hoje, e hoje, hoje, on parla tellement de rapport entre l'art e l'argent, e c'est extraordinariamente symbolico que Schwitters ait eu esse gesto de couper juste cette sílabe. En français, d'ailleurs, ça permet un jeu de mots avec l'anglais. En français, bom, se on découpait Merz numa época hoje em que a gente discute muito das relações entre arte e dinheiro, o gesto do Schwitters de ter recortado e tirado o comércio da jogada. Em français, se a gente tirasse o banco do comércio, ficasse só com o Merz, eu lembraria o Merz em inglês, que é o primeiro nome da dançada e coreógrafa, Merz Cunningham. Coreógrafa. Oui. Je remercie la personne qui a riu parce que ça avait beaucoup fait rir John Helderfield aussi, cette petite coïncidence, mais évidemment purement anegnotique, sans aucun sens symbolique. John, comment? John Helderfield, le spécialiste de course de futeurs aux Etats-Unis. Donc, ce fait de la semelhança entre Merz et le premier nome, Merz, fait muito rir John Helderfield qui est le spécialiste du coach fitter nos Etats-Unis. Cette rencontre de Weimar au Bauhaus à l'automne de 1922, c'est une rencontre très importante parce qu'elle réunit les dadaïstes et les constructivistes du Bauhaus. C'est une rencontre à Weimar de outomne de 1922 qui est très importante parce qu'elle s'allou l'encontre entre les dadaïstes et les constructivistes du Bauhaus. Et quand Kurt Schwitters participe à cette réunion, il a créé à partir de la syllabe Merz son propre mouvement qui est une espèce de réponse à Dada. C'est un autre dadaïsme, c'est le dadaïsme Merz. C'est des Schwitters qui a lancé ça? Oui. Donc, en outomne de 1922, le próprio Schwitters lançou son mouvement usando comme nom cette syllabe que lui resgate Mertz, mouvement Mertz, qui est autre type de dadaïsme. Ça nous permet d'entrer dans beaucoup de détails intéressants, ideologiques et politiques déjà au sujet du dadaïsme, puisque Kurt Schwitters a été obligé d'inventer son propre mouvement, à son seul usage personnel, donc Merz, parce que le groupe dadaïsme, le groupe dadaïsme de Berlin ne voulait pas l'inclure au sein du club dada. Donc, ça nous permet d'entrer en quelques détails intéressants, que c'est le fait de Schwitters avoir de créer le próprio mouvement pour utiliser le pessoal en lançant le mouvement Merz, puisque le mouvement dadaïsme de Berlin n'a voulu l'inclure dans son C. Alors, la raison de cette exclusion, de cette non-inclusion dans le club dada, c'est que Schwitters était radicalement apolitique, mais il était d'autant plus politique qu'il défendait très radicalement la cause de l'art. On verra pourquoi, tout à l'heure, cette position d'apolitisme devient éminemment politique, en fait. Et un motif pour la non-inclusion, pour l'exclusion du Schwitters du mouvement dadaïsme berlinien c'est le fait qu'il était radicalement apolitique, só que no apolitisme d'elle, il defendait la cause de manière tão forte que, na verdade, isso era un positionnement politique si on va mais adiante. Mais je propose déjà un petit interlude en... Vous allez vous remplacer déjà ? Je vais profiter de ce... Merci beaucoup Yves, merci beaucoup. Merci à vous. Pascal. Pascal comment ? Rubio. Rubio. Donc maintenant ce sera Pascal Rubio qui va traduire. Mais est-ce que... Alors en cabine on peut donc passer maintenant l'enregistrement de l'ours sonate. ça va durer trois minutes vingt-quatre. C'est une composition. Si vous l'écoutez attentivement, vous verrez que c'est composé vraiment, c'est une sonate. Le préfixe ur en allemand veut dire anterior, primitif. Donc l'ours sonate, c'est une sonate de son primitif. Ok. Donc, on va prendre la parole maintenant. Pascal va assumer la traduction. Je vais demander à la cabine de lancer le son, un interlude ici, qui est une composée appelée ursonate, une sonate, le préfixe ur en allemand veut dire anterior, donc une sonate de son primitif. Merci. Vous allez entendre, donc 3 minutes 24. 13 minutes 24. Merci. Le début, vraiment. Ben Winis, Ben Winis, bravo, pour de l'hôter, Appadale, oui, merci. Obrigado. Derbeba, drvbb phimsb, drvbtilıvb, poppimsb, fünfbbeté. Fungbbeté24, phuisbbeté24, pisgui é. Inési nuples, Tit, duf to, t'uukat, rennsig goosebaby, huntskrumu, ACEcom fuhey Rennskrumu. Racket bebé. duf to, Cio, Cio, mum, skrm, Mum, Cio, mum, skrm, Rackete B, B, Rackete B, C 5, B, B, T, C, U, U, C, T, W, B, Fim O, bi, 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 bi. O, cê, 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 cê. O, rinça, cê, bi, bi. Ó, mça, mça, ó Lanketorgel, pepepepepe, oka, 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 oka Lanketorgel, pipipipipi, cuka, 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 cuka Lanketorgel, rum, rum, Lanketorgel, ziulentrö, num, tum, trö Lanketorgel, rum, tum, trö Lanketorgel, ziulentrö, num, tum, trö Lanketorgel, pepepepe, oka, 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 oka Lanketorgel, pipipipi, cuka, 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 cuka Lâng, que torgui, ren, ren, lâng, que torgui Ciu-i-u, ciu-au, ciu-i-u, ciu-a Ciu-i-u, ciu-au, ciu-i-u, ciu-o Ciu-i-u, ciu-au, ciu-i-u Lâng, que torgui, tata-ta-ta, oka, oka Lâng, que torgui, tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Oka, 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 lankaturge. Pipipipi, cuka, 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 lankaturge. Rrm, rrm, lankaturge. Kurt Schwitters spricht... Então, provavelmente, será amanhã, se você quiser, mas... A gente continua talvez amanhã, se quiser. Essa sonata foi composta entre 1923 e 1932. E o que você ouviu, é um raccourci, um merzagem de uma sonata inteira, que faz cerca de 35 minutos, quando ele a declarado. E essa sonata foi composta em mesmo tempo que Kurt Schwitters construiu o Merzbaum. Ok. Então, essa sonata inteira foi composta entre 1923 e 1932. O que vocês estão ouvindo é um atalho, uma síntese, uma merzagem da sonata que... dura 35 minutos. E o Kurt Schwitters, então, ele compôs essa sonata ao mesmo tempo que ele estava fazendo o Merzbaum. Essa foto que você vê, então, na página 20, é uma foto histórica, pois ela faz parte das seis fotos que o Kurt Schwitters fez fazer do Merzbaum em 1933 para a revue parisiana Abstração-Créação. Então, essa foto que vocês estão vendo, na página 20, ela é histórica, porque ela faz parte de uma série de seis fotos que o Kurt Schwitters mandou fazer para a revista parisiana Abstração-Créação, publicada em 1933. Ainda bem que ele fez essas fotografias, porque não restou nada do Merzbaum destruído mais tarde, em 1943, e só restou do Merzbaum, então, relatos de amigos que puderam visitar, e essa série de fotos. Em alguns minutos, vocês vão ver várias imagens do Merzbaum, y compris de uma reconstrução que foi fechada... Ah, bem, d'accord, isso aí é, já, ok. Então, já temos aqui uma série de fotos do Merzbaum. On attend um pouco. Não, mas d'accord, encore, a suivante. Pode passar para a seguinte, então, são fotos de uma reconstrução do Merzbaum. Isso foi feito em 1988, à demanda do grande currê, de Harald Zeman. Foi feito em 1988, à pedido da demanda do grande currê. De Harald Zeman. De Harald Zeman. E, então, c'est um menuisier assez genial. Peter Bisseguer, que reconstruiu o Merzbaum, a partir de fotografias. Foi um marceneiro muito interessante, Peter Bisseguer, que reconstruiu o Merzbaum, a partir das fotografias. E também com o depoimento do filho do Kurt Schwitters, que é Ernst Schwitters. Isso são des planches d'un livro que vai aparecer bientôt. Vamos lhe fazer desfilés à la queue leu leu. Você reconhecerá à la fois fotos da época e fotos da reconstrução, e, depois, algumas fotos anecdóticas sobre as quais eu fará um comentário rápido. Então, isso aqui são slides de um livro que eu vou publicar agora. Vamos agora desfilar algumas fotos, onde vocês vão reconhecer, misturadas as fotos da época, algumas fotos da reconstrução também, e algumas outras anecdóticas que eu vou comentar a seguir. Lá, por exemplo, havia, em 1943, les ruines de la maison. Então, vemos já, em 1943, as ruines, o que restou da casa. Aqui você tem a capa também, à esquerda, da coletânea de poesia de Schwitters, que se chama Anna Blum. Eu vou voltar sobre isso, porque uma das características dos dadaístas, como Harp, Picabia, Haussmann, mas, principalmente, Schwitters, é de ter desenvolvido, ao mesmo tempo que uma obra literária, uma obra pictográfica muito importante. Então, é uma obra literária extraordinariamente inventiva, ou se é inventiva que a obra plastique? É uma obra literária muito, extraordinariamente criativa. A obra pictográfica também é muito criativa. E não são como os escritos de Mondrian ou de Malevich, de simples escritos de pintores. Não, é uma obra literária à parte inteira. E não são como os escritos de Mondrian ou de Malevich, obras escritas de pintores, não são obras literárias por inteira. E, por exemplo, o recueil Anna Blum, que você vê lá, é ele que fez conhecê-la Schwitters em torno de artista. Ele teve um grande sucesso, enorme, ele parece que ele foi tirado a de milhares e de milhares d'exemplares. Ele foi muito mais conhecido como escritor que como peintre ao início da sua vida. E essa coletânea de poesia, Anna Blum, foi que deu todo o reconhecimento à obra artística do Schwitters. Ele foi tirado a milhares e milhares de exemplares. Parece que foi um grande sucesso. E isso que o revelou para o público enquanto artista. Então, você poderia me dizer que é um artista de avant-garde tirado a milhares de exemplares em 1919. Mas a clé de esse sucesso parece que que Anna Blum, que é o héroe do livro, o livro é um livro de amor para ela, mas que é um livro totalmente ironico. E todas as formules amoureuses são détournadas. E o não parviam para... Sarah en a très bem falado. O não parviam para saber... Sarah a falado de uma raíria tenda. C'est-à-dire que o não parviam para saber se ele é realmente em um poema amoureux ou se ele é em sua derrision absolu. É algo de muito britânico em um humor anovrien de Korsfitters. Perdão, j'ai tentado. Vocês vão me dizer como é possível um artista de avant-garde ter uma tiragem de milhares e milhares de exemplares do livro. Então, tem que saber que esse livro foi publicado em 1919. É uma coletânea de poesia para a heroína chamada Anna Blum. São poesias de amor onde o Korsfitters nos brinda com uma enorme ironia. São poesias de amor meio que deturpadas. A gente nunca sabe exatamente do que se trata. O Sarah falou de gozação terna. E há uma enorme derisão nessas poesias. Tem um humor muito british, muito inglês. Bravo. Ça me permite fazer uma pequena digression sobre a página 18. Isso me permite uma pequena digressão sobre a página 18. Malgris o muito grande soin que o mar a colocado na publicação deste topuscule, há uma falta na legenda. Anna E. que deve escrever com um H à la fin. Anna. Bom, apesar do enorme cuidado que o mar teve na publicação deste folheto aqui, há um pequeno erro de ortografia no nome da Anna Rheur. Anna, no final, também tem H. No início, no final. Então, esse pequeno detalhe a sua importância porque, do coup, Anna avec um H, como o Anna de Anna Bloom, é um palindrome. E se não há de H, não há de palindrome. Isso tem a sua importância porque Anna Rheur, como Anna Bloom, é um palindrome. se vocês tirarem o H do final do Anna, o palindrome não funciona mais. Ou seja, a palavra não se pode ler ao revés também. E um dos versos clés de Anna Bloom, é Anna, on peut te lire aussi bien par devant que par derrière. E um dos versos chaves do poema, Anna Bloom, é Anna, a gente consegue te ler tanto pela frente quanto por trás. On n'a jamais très bien su jusqu'o vou ler à les Coursfitters dans la compréhension de cette proposição. A gente nunca soube muito bem até onde Kurt Schwitters queria ir na compréhension dessa proposta. Pode passar para a outra. Ah oui, donc j'ai oublié de dire que Schwitters avait changé le prénom de Anna en Anna avec la H. C'est lui qui a ajouté la H. E eu esqueci de dizer que justamente o Schwitters trocou o nome da Anna sem H para Anna com H no final. Alors ça c'est une image parue dans Abstração-Création, donc une image de 33. Essa é uma fotografia de 33, uma imagem que foi publicada na revista Abstração-Création em 33. Comment est-ce qu'on dit la prochaine? Próximo. Próximo. Próximo slide, por favor. Oui, por favor. Próximo. Alors ça c'est une autre image de reconstrucção. Les couleurs ne sont pas très bonnes. Outra imagem da reconstrucção aqui, as cores ne sont pas très fieuses. Comment est-ce qu'on dit si vous plaît ? Por favor. Próximo, por favor. Donc ça c'est encore une autre photo avec au fond à gauche ce qu'on appelle la fenêtre bleue. Outra photo avec au fond au fond à gauche ce que nous appelons de janelle azul. Próximo, por favor. Próximo. Oui, oui, c'est bien. Là, on ne voit pas, mais il y a une colonne amovible, en fait. A gente non percebe, mais il y a une la colune amovible. Próximo, por favor. La reconstrucção, bien sûr. Aqui, novamente, la reconstrucção. Próximo, por favor. Alors, celle-là, il faut la voir avec la partie de droite. qui va venir. Próximo, por favor. il faut penser avec la prochaine qui va aparecer maintenant, qui est à droite. Donc, il faut que ajouter les deux, lado à lado. Próximo, por favor. La prochaine. Non, non. Non. Retourne. Non. Podemos voltar, donc, pour la anterior. On retournera. Les suivantes, je vous en parlerai après. je vous demande, le Mersbaw a été détruit. Le Mersbaw a été détruit. Qui l'a détruit? Qui l'a détruit? Qui l'a détruit? le Mersbaw. Qui l'a détruit? 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 Voilà, les nazis, meus colegas historiadores de arte sempre falaram o que vocês acabaram de falar, que foram os nazistas. Portant, il y a un détail qui aurait dû mettre la puce à l'oreille des commentateurs et des historiens de l'art. Mais il y a un détail qui devia ter llamado l'attention de ces historiadores de l'art. C'est que... Ah, d'accord. C'est épuisant comme système, non? Mais comment vous faites alors en simultané? C'est moins fatigant. Vous ne voyez pas nous dans la cabine. D'accord. Non, parce que apparemment, c'est plus difficile en consécutif qu'en simultané. C'est intéressant. Non, il y a du faire l'Age. Non, ce n'est pas plus dur. C'est différent. C'est différent. Merci. Merci en tout cas. Mais ça vous trouble, le changement. Oui, oui, mais... Il y a tellement de choses à dire sur cette oeuvre. Oui, ce qui aurait dû mettre la puce à l'oreille, c'est que si les nazis avaient fait des grandes expositions d'art dits dégénérés, donc Entartte Kunst en 1937, cette oeuvre n'était pas incluse dans les expositions d'art dits dégénérés. Il y a eu d'autres oeuvres de Schwitters qui ont été exposées qui ont été exposées à la maison. Le motif est que cette oeuvre na verdade a été concebida et il y a été d'autant plus libre de faire cette oeuvre que c'était chez lui, dans un espace qui lui appartenait, et qu'il l'a faite sans le regard d'aucun spectateur, ce qui fait un peu penser à la fameuse oeuvre de Marcel Duchamp étant donné. Et un des motivos qui peut s'expliquer c'est qu'il l'a fait de composer cette oeuvre librement en cas sob l'œuvre de ninguém, un espace qui l'hypéteria et ça remette à l'oeuvre de Marcel Duchamp étant donné. Et cette liberté, évidemment, lui a donné cette absence de regard entière, d'intrusion dans son atelier, lui a donné une liberté extrêmement grande. Et récemment, en relisant les mémoires de Hans Richter, j'ai été très frappé par un commentaire. Vous savez qu'on dit toujours que les dadaïstes ont fait une œuvre contre la guerre, contre la civilisation. Ce qui est exact, évidemment, mais Hans Richter disait que ce qui nous a donné surtout une très grande liberté c'est que notre travail n'intéressait personne et qu'on n'avait pas de regard dessus. et qu'en tant qu'artiste, nous étions entièrement libres parce que ça n'intéressait personne. peut-être peut-être au commentaire du fils Ernst Richter, qui disait que, en fait, le fait de ne pas être été améaçé, peut-être parce que nous faisions en fait nous n'intéressait à personne. Donc, nous ne savions à personne. à personne. Nous avons une œuvre contre la guerre, contre la civilisation, et cela valait. Et je reviens à une circonstance historique. Donc, c'est que quand Kurt Schütters a été voir les constructivistes du Boerhuis à Weimar, il a été en contact avec cette architecture très belle, très propre, parfois même suprimatiste, très blanche, la conception fonctionnelle de l'architecture. Et il en est revenu avec l'idée de cette excentricité, cette création absolument dadaïste en réaction au caractère fonctionnel du Boerhuis. Donc, ce rencontre avec les constructivistes du Boerhuis a été une conséquence importante pour les Schütters, le Boerhuis étant ce mouvement de l'architecture avec l'architecture belles, limpas, avec des des zones de supremacie blanche, et du suprimatisme blanche, merci, et une intervention. Et cette ligne fonctionnelle du Boerhuis de ce style d'architecture et, en réaction à ça, Schütters qui sont à la maison ont fait ce de Boerhuis avec le maximum de la centricité possible. On pourrait parler des heures de cette œuvre, je vais essayer d'en parler encore un peu, quitte à revenir au dadaïsme de manière beaucoup plus générale, si vous voulez, demain, à moins que vous vouliez qu'on passe très vite à autre chose. À ce moment-là, il faut me le dire. À ce moment-là, je passe encore dix minutes sur le Merzbao et puis on passe à autre chose. Donc, je peux encore tecer algumas choses à partir de cette œuvre, Merzbao, et je réserve, peut-être, algumas considérações gerais sobre le dadaïsme en général pour demain. à menos que vous ne queiriez, et nous passons à autre chose, mais vous de me direz cela maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, il n'y a pas de réponse sur le fait de, si on continue encore un petit peu là-dessus, ou si vous passez au dadaïsme en général, mais on a une question sur cette œuvre-là. Avec plaisir. très précise sur les motivations de Schwitters, vu que c'est une œuvre qui a été faite à la maison, qui a été vue par personne, alors qu'est-ce qui l'aurait motivée à la faire ? C'est exactement ce dont j'allais parler. Et ce que je voulais parler à l'arrivée, je voulais parler sur ce sujet. Vous n'avez pas pu voir dans les images parce que ce n'est pas assez précis, ni dans la page 20, mais dans la page 20, si vous regardez, tout à fait au centre, il y a une petite alvéole en vert, dans laquelle il y a un visage d'enfant. Et ce visage d'enfant... Ce visage d'enfant nous indique que le Merzboe n'est pas simplement une construction, une invention architecturale, c'est aussi, en fait, une œuvre autobiographique et c'est même un espèce de journal autobiographique parce que ce que vous voyez, on ne peut pas vraiment le deviner là, mais ce sont des alvéoles. C'est-à-dire que tout ça a été fait de superpositions, les choses ont été recouvertes. Et dans toutes les alvéoles, il y a soit un crayon de Miss Van Der Rohe, soit un petit bocal d'urine. Un crayon de quoi ? De Miss Van Der Rohe, peu importe l'architecte. D'accord, ok. Miss Van Der Rohe. Un crayon, c'est-à-dire un dessin de Miss Van Der Rohe. Non, non, un crayon. C'est vraiment... Un crayon, un papier. D'accord. D'accord. Então, não dá para adivinhar aqui porque não dá para enxergar exatamente, mas é muito mais do que apenas uma construção. E... Então, vamos providenciar. Daniel, Alex, tem o microfone sem fio? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Alô, senhor? Sim? Você pode nos mostrar onde é esse filho que você disse? Eu não reconhece. Não, 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 não. Eu perguntei onde está a imagem da qual ele falou porque eu não consegui ver aqui. Na verdade, ele frisa que não tem tanta importância porque a qualidade da nitidez dessa foto não vai permitir, de qualquer jeito, distinguir os detalhes. Ele está circulando... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Algumas palavras, na verdade, que vão ser pronunciadas durante aquela ozonata que vocês ouviram. Cartaz chamada FNSBWT. Isso é um poema afiche, feito com grandes carácteres em bois. Um poema cartaz feito com letras de madeira, grandes, altas. E que havia por volonté de montrer a força visuelle e sonora de uma letra isolada. E que tinha como âmbito de mostrar a força visuelle e sonora de uma letra destacada sozinha. De sorte que Schwitters a été très déconcerté de voir que Haussmann pouvait, à partir de quelque chose qu'il voulait absolument ne pas être littéraire, de voir que malgré tudo, il y avait moyen de le poétiser et d'en faire même une forme classique como la sonata. Parce que ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est rigoureusement, suivant tous les canons classiques, une sonata. Avec les éléments, la reprise, le scherzo, et ainsi de suite. Donc, Schwitters, en réalité, brincando avec ces lettres et tentant de isoler-les, il s'est complètement déconcerté par la tentative de Haussmann, qui fait le contraire, agrupe ces lettres. Et, apesar de avoir agrupe les lettres sans sensibilité, ou, au moins, sans sensibilité de une parole, no sentido de une parole légible, et, se afastant du classicisme, na verdade, ne vous enverguit de tirer sa œuvre de la sphère politique. Cette œuvre, même ainsi, permaneceu dans le classicisme, enquadrée, et, également, à sonata. Na verdade, pour moins indiferent que nous pouvons ouvi-la, si nous observons mieux, elle répond et atteint à tous les canaux une sonata classique, la musique avec l'introduction, la retomada, l'esquerre, etc. J'ai dit tout ça, moi ? Oui. Pour répondre à la question de mademoiselle, il faut voir le Merzbau comme la coquille de l'escargot de Schwitters. Na verdade, je peux répondre à la question que a été faite sobre la motivation du Merzbau, nous devons voir cette œuvre comme la casque du fenômeno de Schwitters, du caracol, comme si le Schwitters fasse un caracol. j'ose cette métaphore parce que quand le Merzbau a été détruit, Schwitters a tout de suite reconstruit un et puis un autre, ensuite, il a toute sa vie construit un environnement pour se ressourcer et il a eu besoin d'un espace d'artiste pour y vivre. Et c'est pour ça que la composition de l'oursonate va de pair comme environnement sonore avec la construction comme environnement physique, la construction donc du Merzbau comme environnement physique. donc cette casque pour les Fitters en vérité était vital et donc elle a été détruite en 1943 et il a reconstruire une autre et après encore une autre montre que c'était un environnement de ce qu'il avait besoin de sa fonte et il a besoin d'un espace pour l'art et pour la vie au même temps et cela pour se mettre en parallèle ce l'urzonate qui aussi était une espèce d'ambiance sonore qu'il a besoin aussi. J'ai oublié de saluer la présence de Frédrico Morais dans la salle si je ne me trompe pas. Je ne sais pas Frédrico Morais Non, non. Alors, non comment. Alors, tu traduis pas. c'est vrai. Ah, d'accord. Je ne sais pas que c'est discrète. C'est une espèce de double métabolique en permanence et de double métabolique. C'est une espèce de double métabolique permanente. Oui. Qui est véritablement, il a un rapport de gemellité avec cette oeuvre. Il a vraiment une relation de gemellité dans cette oeuvre. Et donc, la présence de cette tête d'enfant, en vérité, c'est qu'au départ, c'est une espèce de mausolée puisque Kurswiters avait perdu un enfant très jeune, une semaine. Et la présence de cette tête de criança, en vérité, c'est parce que cette oeuvre, cette Mers Paus, c'est aussi un peu un mausoléu, car que Kurswiters avait perdu un enfant de une semaine. À la même époque, il y avait eu à la Foire d'Adda de Berlin, en 1920, un Plastodio d'Adda Plastodio d'Adda drama de Johannes Bader, qui était une espèce de colonne avec des journaux. Et Kurswiters, chez lui, avait commencé aussi une colonne avec des journaux, avec des couvertures de la revue Mers et cette tête d'enfant, qui était bien sûr un moulage de cet enfant qui s'appelait Kert. Donc, au départ, ça a été une espèce de monument funéraire. Celui qui a fait le Plastodio d'Adda c'était Johannes Bader. Johannes Bader. Bon. Alors, il y a avait une exposition d'Adda en 1920, en Berlin, où il y a eu était expuée d'Adda une obra de Johannes Bader, que chamava Plastodiodadadrama, que eram colunas de jornais. E foi um pouco o que o Schwitters começou a fazer em casa, com o jornal Mertz. E tinha nessas colunas, em casa, uma moldura da criança que ele tinha perdido, que chamava Gert. Mas ele fez uma moldura. Então, essa obra é muito emblemática do movimento da daísta da época, já que ele começou em 1923 para terminar em 1933, e onde ele tinha já uma relação muito mais apaixonada com a utopia arquitetônica. Ele tinha essa relação muito mais forte naquele momento. E o Schwitters foi verdadeiramente aplicado em vários grupos de arquitetos, e ele foi muito admirado por isso. Houve vários testemunhos de outros arquitetos sobre a extrema pertinência do Schwitters, em torno de criatório arquitetônico. E o Schwitters participava de muitos grupos de arquitetos, e foi muito reconhecido por isso. E temos vários depoimentos de outros arquitetos que salientam sempre a pertinência da sua presença, da sua obra arquitetônica. E é uma obra com uma enorme ambivalência, porque ela foi começada no período da daísta, e ele recheu, então, essa obra de escritas extremamente bolestas e muito humorísticas. Então, isso aqui é muito cómico. Finalmente, quem a destruído a Merzbao? Você sabe, diga-me. Você já sabe, não? Pode falar. É ele mesmo? Não, não, não. Sim. Os aliados. Todos. E bem, porque... Eu me sinto muito penchir sobre essa história. C'est que, ele teve um momento, onde ele teve uma política dos aliados, onde a pensado que, um projeto bastante louco, é que a esperado que o povo alemão poderia se retornar contra Hitler s'il souffrava vialamente. Então, a feito des bombardeios que, em princípio, eram, de dizer, era a RAF anglaise na noite e os americanos no dia. Eu lio as lembranças muito bem práticas dos commandos militares de l'époque. E, enfim, ele teve uma coisa que, então, ele queria decorrer os alemãs e eu não esperava que, quando ele bombarde, ele se retornaria contra Hitler. Então, eu me debrucei muito sobre essa época e havia, nesse final da Segunda Guerra Mundial, então, um projeto muito louco dos aliados, uma proposta completamente maluca. Eles queriam incentivar o povo alemão a se rebelar contra os nazistas e eles achavam que, sofrendo muito com a guerra, eles, então, iriam se rebelar. Então, a RAF, a Força Aérea Inglesa, bombardeava de noite, a Força Aérea Norte-Americana bombardeava de dia e temos relatos muito precisos sobre a estratégia por parte dos americanos e dos aliados em geral. E, de esse ponto de vista-lá, essa obra é extraordinariamente simbólica, porque todos os historiadores de arte que eu conheço têm sempre atribuído a destruição do Merzboa ao nazi. E, desse ponto de vista, também essa obra de arte é extremamente simbólica, já que todos os historiadores de arte até hoje sempre atribuíram a destruição da obra aos nazistas, ao passo que foi por causa dos bombardeios aliados em geral. Sauf quando a commencé a fazer de vrais recherches, por exemplo, como John Elderfield ao MoMA, ou quando a commencé a s'occuper de l'œuvre de Schwitters ao Sprengel Museum. Là, bien sûr, on sabe. E, então, symbolicamente, c'est assez terrible, puisque a primeira bomba sur Hannover, o primeiro bombardement, c'est l'8 octobre 1943. Le Merzbeau est détruit, le premier jour des premiers bombardements alliés. E, também, há um lado simbólico no episódio. Essa questão de quem destruiu, na verdade, ela começou a ser desvendada quando o pessoal do MoMA com o Elderfield, ou do Sprengel Museum, na Alemanha, se debruçaram também sobre esse episódio e perceberam que, simbolicamente, essa obra foi destruída no primeiro dia dos primeiros bombardeios aliados sobre Hannover, em 8 de outubro de 1943. E, também, é evidente. As outras reconstruções, na verdade, são também o Merzbeau? A gente está correndo muito aqui no desenrolar, mas... Coursuiter, ça... Bon, alors, donc, je passe sur... Parce que, sinon, on ne va pas avoir l'occasion d'y revenir, sur l'abondance des commentaires littéraires sur cette oeuvre, puisqu'il a expliqué tout ce qu'elle contient. Ça fait des pages et des pages, et il explique que le contenu de l'oeuvre est d'Adaïste, alors que son apparence n'est pas. Donc, c'est une oeuvre très ambigüe, de ce point de vue-là. Elle a l'air très constructiviste, comme ça, très excentrique, très cathédrale gothique, cubiste, comme il l'a dit, mais au-delà de ça, il y a un aspect personnel et amical qui est une espèce de journal de sa vie. Après, je vais répondre à la question, pardon. Só, rapidement, je vais passer sur ces commentaires à respect de l'oeuvre, qui ont été énormément commentés, qui ont été beaucoup d'apprentissances, parce qu'il a aussi beaucoup parlé de son contenu, afirmant que le contenu de Merzbauer est dadaïsta et, apesar de cette apparance, que n'est, c'est une œuvre extrêmement ambigua, qui a l'apprentissage totalement excêntrique, de câtédrale, gótique ou cubiste, mais, au même temps, c'est une œuvre très personale et amigable. C'est aussi une espèce de journal de sa vie. en même temps qu'il fait ce Merzbauer, bien sûr, il continue une importante œuvre de peinture, de collage, d'assemblage. Au même temps qu'il fait ce Merzbauer, il, parallèle, continue la sua œuvre de peinture, collage, assemblage. Et il gagne sa vie aussi en tant que typographe. Et il travaille aussi en gagner la vie comme typographe. Notamment pour la signalétique de la ville de Hanova. Especialmente pour toutes les placas de signalisation de la préfecture de Hanova. Pour répondre à monsieur, Kurschwitter a été courageux ou imprudent de rester en Allemagne jusqu'en 1937, alors que des amis à lui comme Haussmann ou Grosz n'était pas un ami, mais enfin disons, son collègue Georges Grosz avait la prudence de partir dès 1933. Et, pour répondre à la question, le Schwyters a été très courageux ou complètement imprudent de rester en Allemagne jusqu'à 1937 quand les amis d'elle, le Haussmann par exemple ou até le Grosz qui n'était pas un ami d'elle mais de la même génération, déjà t'il y a saído en 1933. Donc, il a recommencé de Merzboe pendant tous ses déplacements. Il s'est d'abord caché en Norvège et puis les Allemands sont entrés en Norvège et il a dû aller en Angleterre. Et on va voir là un morceau de Merzboe réentamé en Norvège mais qu'il n'a jamais eu le temps d'achever. Donc, il s'est installé en divers lugares où il construit Merzboe en tous les, en Norvège, par exemple, où il s'est 逃é. après les Allemands arrivent, il a dû renforcer à l'Ingleterre. Et on va voir ce de Norvège maintenant, qu'il n'a pas de temps de terminer. Alors, justement, là, à nouveau, on voit la poupée. Vemmos novamente ici le bébé. À un autre moment. Parce qu'on ne sait pas très bien comment tout ça s'est passé, il y a eu des changements permanents. A gente non sabe muito bien comment tout ça s'est passé, il y a eu des changements permanents. Próximo, por favor. Voilà. Alors ça, voilà, c'est un état de ce qu'on appelle le Merzbarne, c'est-à-dire une grande Merz. Isso ici est ce que ils chiament de Merzbarne. Próximo, por favor, parce que vous allez voir la partie de droite. Voilà, c'est ça. une granja Merz. Próximo, por favor. Ah oui, alors, là on voit en bas Kurt Feeters avec deux cochons d'Inde dans ce contre lui. Vemos ici Kurt Feeters avec deux animaïzinhos. Et deux états du Merzbarne en 1928. Et deux états du Merzbarne en 1928. Il faut que je vois cette image avec la légende KDEE. Je dois voir cette image qui apparaître avec la légende KDEE. qui veut en allemand cathédrale des erotiques hélens. Qui veut dire en allemand cathédrale des erotiques hélens. J'ai tout simplement voulu vous dire que la appellation globale du Merzbarne c'est «Cathédrale de la misère erotique». La misère erotique. La c'est la misère erotique. Et j'ai consacré à cette cathédrale un ouvrage qui va sortir bientôt. «Cathédrale » Évidemment à cause de son titre je n'ai pas pu le dédier à mon épouse. pour cause du titre je n'ai pu le dédier à ma espère. C'est vrai. J'étais embarrassant. J'ai pensé juste à temps. Je l'em me à tempo. Próximo. Alors les photos de 1828 sont des photos qui ont été faites par Schwitters lui-même apparemment. As photos de 1828 foram feitas par Schwitters apparemment. L'histoire des cochons d'Inde pour être anecdotique qui est quand même très amusante. Il était en permanence avec des souris et des cochons d'Inde. Et la histoire des porquins d'Inde est engraçada parce qu'il passait le temps avec porquins d'Inde et ratinhos. Par exemple, l'écrivain américain Paul Bowles était venu rendre visite à Schwitters à Hanovre et pendant qu'il dormait, il pensait avoir entendu du bruit dans un coffre. Et Schwitters dit oui, en effet, ce sont mes cochons d'Inde. Et un escritor americano, Paul Bowles, qui visitera à Hanovre. Enquanto Schwitters estava faisant une sèche, il ouviu un barulho dans l'appartement d'Inde, il s'assustait, et au acordé, il falou qu'il y a uns ratinhos, uns parquinhos d'Inde. Et quand Schwitters a dû fuir la Norvège parce que les Allemands entraient, il s'est embarqué sur un brise-glace, peu importe son nom, enfin, je le dis en passant, le Fridjof Nansen, et il avait avec lui ses souris et ses cochons d'Inde, et les marins ont un peu protesté quand même, et le fils de Schwitters a dit mon père n'aurait jamais laissé ses souris et ce cochon d'Inde aux Allemands. Et quand les Fittas ont de fuir de Norvège parce qu'elle était invadie par des nazistes, il tomait un avion qui a gelo, peu importe le nom, le Fridjof et les marins reclamaient parce qu'il les levou consigo les porquins de Índia et le fils lui dit oui, mais mon père n'aurait les ratines pour les nazistes. Et ces animaux sont devenus les mascottes sur le bateau et Fittas a devenu très populaire à cause de ses souris. Et acabaram os bichinhos virando mascottes dos marinheiros et il ficou muito popular grâce à eles. Próximo, por favor. Próximo. Et ça, c'est une vue latérale de ce que vous avez vu en couleur du Merzbarn. C'est une vue latérale et pret-et-branque que vous virent dans la grande Merzbarn. C'est son cas. Mais donc Fittas a poursuivi en permanence la création de cet environnement. Il y en a d'autres, je ne peux pas vous les montrer tous. Ceci a été extrait de Lagrange et se trouve maintenant à Atone Galerie dans l'exposition de l'université de l'université de Newcastle upon upon time. Donc Fittas continuou permanentement criando, tentando montar seu próprio ambiente créativo et ces éléments se encontrent aujourd'hui dans une galerie d'art in Newcastle upon time. Où en sommes-nous avec tout ça? J'aurais bien essayé de lire. C'est difficile à traduire de l'écrit comme ça. Ce n'est pas de la poésie ça va? Ça va être une traduction très libre. À partir de là, on pourrait dire que vous lisez en français quand même. Ah oui, et vous traduisez après? Alors, voici quelques commentaires qu'il a fait sur ce cathédral de la misère érotique. Le nom de CME est une simple dénomination. Il ne concerne en rien le contenu ou très peu, mais il partage ce destin avec toutes les dénominations. C'est très profond comme commentaire sur le nom et la chose, bien sûr. Par exemple, Düsseldorf n'est plus un village et Schopenhauer n'est pas un ivrogne. On pourrait dire que la cathédrale de la misère érotique est la mise en forme pure, à quelques exceptions près de toutes les choses importantes ou non des sept dernières années de ma vie dans laquelle cependant s'est glissée une certaine expression littéraire. C'est difficile à traduire. Terminé. D'accord. Je vais passer au burlesque directement parce que vous avez coupé. Là, la expression littéraire. Peut-être je vais traduire ça. Oui, d'accord. Donc, alguns commentaires sobre la cathédrale de miséria erótica, CME. Le nom de CME est une simple dénomination. Il ne n'est n'est nada sobre o conteúdo, muito pouco, porém compartilha este destino com todas as denominações. Por exemplo, Düsseldorf, aí ele fez o comentário que isso já é um comentário profundo sobre tanto o nome e a coisa. Por exemplo, Düsseldorf não é mais um vilarejo e Schopenhauer não é um bêbado. Poderíamos dizer que a CME, Catedral da Miséria Erótica, é a forma pura com algumas exceções de todas as coisas importantes ou não dos últimos sete anos da minha vida na qual contudo entrou uma certa expressão literária. para nos met expressamente en garde contra algumas précipitations. Mas o que nos console, é a viz da pequena bouteira ronda com minha urina, onde se são dissolvidos os mortos. Eu n'ai aqui rendu um pequeno aspect do conteúdo literário da colônia. Há também muitas grotas disparadas por muito tempo, sob a surface atual, como o coim consacrado à Luther. O conteúdo literário é da daísta, mas isso vai de si, porque, na época, a data é de 1923, eu já era da daísta. Então, mais algumas linhas para mostrar o sarcasmo do sujeito. De uma mãe para criança, só resta um fragmento depois de uma deterioração. objetos brilhosos e fissurados criam a atmosfera. No meio, há o tenro casal de apaixonados. Ele perdeu a cabeça, ela os dois braços e, entre as pernas, ele segura um enorme fuzil com balas de festim. A grande cabeça desformada da criança, com olhos de sifilítico, suspensa acima do casal de apaixonados, nos avisa expressamente contra uma demasiada precipitação. porém, o que nos consola é a visão de uma pequena garrafa redonda com a minha urina, onde estão, se dissolveram as imortais. eu dei conta apenas de uma pequena parte do conteúdo literário da minha coluna. Há também muitas grutas que desapareceram há muito tempo sobre a superfície atual, como o canto dedicado a Lutero. O conteúdo literário é dadaísta, mas isso é óbvio, já que, na época, a data é 23, eu era dadaísta. Isso é um pequeno aspecto do conteúdo, porque há também desalusões a Goethe, a toda a história da Alemanha. É uma obra de grande complexidade quando ele a comenta. É preciso saber que as obras literárias de Schwitters contam seis volumes em alemão, seis grandes volumes. Então, são alguns poucos comentários dentro de muitos que os Schwitters fazem, a saber, esses comentários ocupam seis grandes volumes. E ele tem seus comentários sobre a história da Alemanha, sobre Goethe, sobre Asnibelungen, enfim, todo tipo de comentários. Typicamente, Merz é sua atitude, porque, uma vez que ele quitte a Alemanha, ele não falera mais alemão. Ele escreveu e ele falera em inglês, e com a sua amiga alemã. Por exemplo, a correspondência com seu amigo Raul Haussmann é exclusivamente alemão ou não inglês. E é típico de um período esses comentários, esses livros que serão alemão, língua que ele vai completamente abandonar uma vez, ele vai fugir da Alemanha, ele passará a falar exclusivamente em inglês, até com os amigos alemães, até a correspondência dele com Raul Haussmann é tudo em inglês. Oi. No final desse poema, ele fala porque eu era dadaísta. Aí eu queria saber, você está colocando ele como um expoente do dadaísmo ou como alguém que atravessou o dadaísmo? Eu fiquei na dúvida sobre a sua posição em relação aos civítas, porque você abriu a palestra falando dele. No final do dadaísmo, no final do dadaísmo, no final do dadaísmo, no final do dadaísmo, ele diz que porque eu era 23 e eu era dadaísmo, o que eu quero saber, é se, quando ele diz isso, ele se posa como um personagem fundamental do dadaísmo ou é se que ele olha o dadaísmo como um movimento que ele teria atravessado mas que ele não teria sido um elemento centro. É uma excelente question, são os dois. ele era um personagem central no dadaísmo mas com uma variante personal que foi emersa. Então, excelente pergunta, na verdade, a gente tem que responder sim para as duas colocações. Ele era sim um expoente do dadaísmo, contudo com uma variante que ele era bem pessoal que era essa corrente emersa. Você está satisfeito com a resposta? Eu acho que é curta. Eu acho que é um pouco curta. D'accord. É bom, porque isso me permite de revenir a algo que eu teria de precisar. É bom, porque ele me permite voltar a um aspect sobre o qual eu deveria ter dado mais detalhes. em 1918, Kursfitters a voulu rejoindre o clube dada de Berlim. Eu te laisse traduzir. em 1918, ele quis se juntar ao grupo dadaísta de Berlim. E aí, ele era conhecido para participar de um grupo de avant-garde de Berlim, que era o Sturm de Edward Walden. Ele era conhecido para fazer parte de um grupo chamado Sturm de Edward Walden. Walden, bom, o Sturm era um dos grandes magazines, uma das grandes galerias de l'avant-garde europeia à l'époque, que eles não eram oposidos ao dadaísta. Walden não tinha nenhuma sympathia para os dadaísta. E como o grupo dada sabia que o Sturm era incluído no Sturm, eles não tinham o que o Sturm. Esse grupo Sturm tinha uma galeria, tinha uma revista, fazia parte da vanguarda europeia, porém, dava as costas para o dadaísmo. Então, Walden, quando eu soube que o Schwitters fazia parte desse grupo, não estava nem um pouco a fim de ele entrar no grupo dadaísta de Berlim. Schwitters vinha de Hanovre, ele não era berlinois, ele não havia de liens muito étroits com os dadaístas berlinois, mas ele, sem ser acolhido, ele anunciou uma amizade muito importante com Raul Haussmann. Então, ele vinha de outra cidade, de Hanovre, e mesmo sendo forasteiro, ele conseguiu estabelecer, mesmo se entrar no grupo, uma amizade muito estreita com Raul Haussmann. E, par la suite, Raul, Richard Olsenbeck, o chefe do grupo dada de Berlim, enfin, o iniciador do grupo dada de Berlim, dadaíste de Berlim, o Richard Olsenbeck, ficou um pouco chateado pela hora que o Schwitters ganhou com a publicação do livro de Berlim, do grupo sobre a covertura de Anna Blum, você viu tudo à lhe que ele escreia Dada. E, então, ele s'est imposado do grupo de outra maneira também, porque ele enviaia ses obras à Tristan de Sarra, à Zurich, e, Tristan de Sarra, à Zurich, em 1919, na revue der Zeltweig, a publicado des tableaux de Kurschwitters. Donc, Kurschwitters a été adubé, reconnu, choisi par o dadaíste principal, Tristan de Sarra, tandis que Olsenbeck essayait de le mettre à l'écart. E, inclusive, Anna Blum tem uma faixa atravessada colocada dada e ele conseguiu sense impôts ao grupo berlinense se reconhecer e incluído no grupo de dadaístas, enviando, entre outras coisas, suas obras para o Tristan de Sarra em Zurich, que as publicou na revista de lá e publicou quadros dele. Então, ele ficou reconhecido e ganhou importância. Là, se on entra no detalle, ça devient très passionnant parce que on arrive dans la question politique au sein du dadaísme allemand. Dans le Club dada de Berlin se trouvait Georges Gross e Georges Gross avec les frères Herzfeld, c'est-à-dire Hurtfield, avaient quand même fondé la maison d'extrême-gauche Malik Verlach. Ils étaient à l'extrême-gauche du du politique. Se a gente entra um pouco em detalle, se torna bem interessante, porque a gente consegue entender um pouco mais da política na época dessa avant-guarda. Então, berlinense com George Gross e os Irmãos Gertsfeld, que estavam realmente bem à esquerda, tendo um movimento chamado Malik Verlach, que estava bem situado no tabuleiro político, realmente na na extrema esquerda. Mas, no ambiente revolucionário de Berlim, ser de extrema esquerda, enquanto artista, era normal, era natural. Mas havia, mesmo assim, uma forte clivagem política e estética. O Jorge Kroos tinha um horror que ele chamava de garbage art, art de lixo, como ele chamava art de Schmitters. E, ao mesmo tempo, vinha de se produir a revolução na URSS, a revolução soviética. E os jornais de extrema esquerda alemãs começaram a atacar violentamente os didaistas, dizendo que não era do lar. E, ao mesmo tempo, tinha acabado de acontecer a revolução russa, e os jornais da extrema esquerda estavam começando a atacar violentamente o movimento didaista. E, ao mesmo tempo, Raoul Haussmann e Kursch-Fitters, a reagir com grande précision e radicalmente, em dizendo que a extrema esquerda não devia favorizar os goos bourgeois do proletariado. Ele precisava formar o proletariado em um novo art, e não para encorajar esses goos conservadores. E, nessa época, então, Raoul Haussmann e Kursch-Fitters elaboraram uma resposta muito precisa e radical, dizendo que essa imprensa de esquerda não devia incentivar o gosto burguês no proletário, mas devia incentivar, sim, promover uma formação para uma nova arte. E, por isso, eu falo que ele tinha uma grande clarividência política, porque, já em 1923, ele publica um manifesto onde diz que, assim que a pessoa faz uma obra de arte, é um artista, não a arte proletária. O artista é simplesmente artista. E c'est un manifesto très important, parce que ele a été signé par Zahra, Van Duesburg, Arp e Schwitters, c'est-à-dire que les principales composantes do didaïsme internacional ont signé de ce manifesto, pour des raisons que je vais exposer ensuite. Mas ce manifesto foi muito importante, porque ele foi logo assinado por Zahra, Van Duesburg, Arp e Schwitters, os maiores expoentes do didaïsme na época. Então, eu vou explicar depois a sua importância. A gente tem que terminar, que horas? Oui, porque as pessoas estão entrando às 5h20, d'accord, merci. Bom, c'est gentil, je vois que ça vous ennuie pas trop, alors tant mieux. Obrigado por vous expliquer, je vois que vous ne vous ennuie pas trop, alors tant mieux. Voilà, o que nos resta, eu gostaria de ser mais interrompido, por favor. Bom, j'achève de répondre, alors, quand même. Então, eu vou terminar a resposta aqui. Bom, então, tudo de repente, Schwitters, que foi considerado como apolitico, se trouva en 1923, cêlo que, muito radicalmente, affirme que ele não é nada que uma revolução, que é a revolução, que é a revolução do art, e que devem ter a revolução do pensamento. Então, é o grande tema, situacionista, se você quiser. a revolução ao serviço da poesia e não a poesia ao serviço da revolução. De repente, vemos os Witters, que tinham uma forma de ser apolítico, se apresentarem com uma posição radical em prol da revolução, dizendo que só existe uma revolução, sim, que é a revolução artística, que acarreta depois a revolução do pensamento, ou matemática situacionista, ou seja, a revolução que está ao serviço da poesia e não a poesia ao serviço da revolução. Então, é lá que se passa o clivagem, os dados, os dados, todos, os consideram Schwitters como um deles, com simplesmente esta appelação em plus. E mesmo Olsenbeck a considerar que ele havia feito uma erro em não incluindo Schwitters no Clube Dada em 1918. O Ulstenberg, o Ulstenberg, o Ulstenberg. E é aí que aparece a clivagem, né? E todos os dadaístas, na verdade, todos os dadaístas consideram que o Schwitters é um deles, só que com essa apelação a mais. Até Ulstenberg considerar mais tarde que ele errou ou não incluir imediatamente no movimento. Ça me permet de dire quelques mots sur Ulstenberg parce que la scène se passe en 1966 à New York et le poète concret Emmett Williams travaille pour Dick Higgins et la maison d'édition qui s'appelle Something Else Press qui est une splendida maison d'édition un peu apparentée à l'esprit fluxus qui a publié Cage, Cunningham et qui a réédité l'almanac d'Adda publié par Olsenbeck en 1920 à Berlin. Et donc Emmett Williams voit très souvent Dick Higgins qui est psychiatre à New York, psychiatre junguien. Et instaurément, Emmett Williams écrit dans ses souvenirs qu'il avait un peu bu et il a dit à Olsenbeck mais enfin quand même tu ne penses pas que tu n'aurais pas dû refuser Schwitters et lui a dit oui, on n'aurait pas dû le refuser mais tout de même c'était quand même bien qu'il ait crié Merz. Voilà. Il s'en est sorti avec cette pirouette. Bon, nous avons une scène qui est en 1966 en Nova York, où nous avons le poète concretiste Emmett Williams et plusieurs expoents du mouvement Fluxus, qui vient de l'édition de Fluxus, qui publicitait Cunningham et qui republicou aussi l'almanac d'Adda. Donc, il y a une exposition il se trouve là. Na époque, Olsenbeck vivait déjà à Nova York et il est un psychanaliste junguiano et nous avons l'Emmett Williams, donc, ce poète concretiste qui bebeu un peu et il lui demande à Olsenbeck si tu ne penses que tu es errou en recusant la entrée du Schwitters ? Et l'autre répond oui, mais, même si, c'est bon, parce que il a créé Merz-Bau et c'est bon. Maintenant, je veux une question. Maintenant, je veux une question, s'il vous plaît. Vous pouvez, peut-être, explorer un peu maintenant la ligne, que est une des lignes, le sous-titrage de votre « Retourne à Dada » ? La ligne « De Schwitters à Rauschenberg » ? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La question, Rauschenberg a fait beaucoup de collages et on s'est toujours beaucoup interrogé de savoir dans quelle mesure il y avait l'influence de Schwitters ou non sur Rauschenberg. C'est très curieux parce que Rauschenberg a commencé par dire systématiquement qu'il connaît, enfin, il a totalement toujours ignoré une proximité avec il a ignoré d'avoir vu Rauschenberg, d'avoir vu Rauschenberg qui a prétendu ignorer avoir vu Schwitters. Mais enfin, là, on entre dans un pur plan d'histoire. Il y a deux manières de répondre à ça, soit sur le plan anecdotique, soit sur le plan théorique. Il y a deux manières de répondre à ça. d'une manière sur le plan anecdotique ou théorique. Ou théorique. Anecdottique ou théorique. Donc, Rauschenberg a fait beaucoup de collage et il a toujours négou l'influencer des Schwitters en disant qu'il n'a jamais vu l'œuvre des Schwitters. Alors, j'ai envie de répondre d'une manière un peu plus profonde, à savoir que ça a été un effet assez classique du dadaïsme, c'est d'avoir été refusé dans un premier temps et ignoré. Et c'est un mouvement à double détente. Il a fallu le néo-dadaïsme, il a fallu revenir avec les formes, même dans un contexte économique et politique très différent, pour revenir à la source. D'ailleurs, j'en parlais avec Catherine Bompi cet après-midi. ce qui m'a permis de redécouvrir le dadaïsme, c'est de découvrir le cut-up chez William Burroughs qui m'a amené à voir les avant-gardes historiques. Et de même, dans le cas de Rochenberg, je crois que c'est Rochenberg, la question n'est pas l'influence dans un sens, comme ça, c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que notre façon de voir Rochenberg nous permet de voir aussi autrement l'œuvre de Schwyters. C'est encore un peu plus compliqué que ça, quand même, puisque... Je vais continuer après, parce que je vais parler de qu'est-à-dire de qu'est-à-dire ? Bom, mas eu gostaria de ser um pouco mais profundo aqui. Estamos em presença de um efeito clássico do movimento Dada, inicialmente sempre recusado, ignorado, e foi preciso o neodadaísmo para voltar, então foi preciso voltar com as formas, e num cenário econômico e político muito diferente, que nos levou a voltar à fonte. E eu estava comentando com a Catherine Bompuy hoje à tarde que foi preciso ver o catapulte de Borux para me interessar pelas vanguardas e por toda a questão histórica dessa arte dos movimentos. E, então, é preciso ver essa maneira de ver o Rochenberg para ver os Schwyters de outra maneira também. A problemática não era aposada, era absolutamente indispensável de voltar. A problemática não tinha sido esgotada, era imprescindível voltar a ela. Não podíamos fazer a economia, não podíamos repartir a partir de lá. Eu sou convosco disso. Eu tenho certeza, estou convencido disso, que a gente não podia deixar de fazer isso, tínhamos que voltar lá. É a mesma coisa quando John Cage repart de La Marié de Marcel Duchamp ou quando John Cage parle enormemente de l'importance des séries chez Eric Satie. C'est-à-dire que là, on part dans un très grand développement mais le choc, le frein porté à l'art moderne par le nazisme et par la Seconde Guerre mondiale a fait qu'il y avait une necessité absolue de redécouvrir ces avant-gardes qui avaient été recouvertes, littéralement, un oubli organisé avait été mis en place e il était necessaire de se ressourcer. A mesma coisa com John Cage que volta para a noiva por exemplo do Marcel Duchamp ou quando ele fala sobre as séries do Eric Satie. houve esse grande freio para a arte que foi o movimento nazista, que foi a Seconde Guerre Mondial e a arte ficou totalmente encoberta naquela época. Houve todo un esquecimiento organisé de la arte. Évidemment, la grande question c'est qu'avant le nazisme l'avant-garde avait pour ambition encore de changer le monde et de changer la société et l'homme et l'effroyable victoire du nazisme c'est d'avoir ramené l'art dans la seule région de l'art et de lui avoir empêché une ambition plus grande. c'est dit qu'on a perdu beaucoup avec le frein qui a été porté contre l'art moderne qui était bien autre chose que l'art parce que la grande question du nazisme c'est pas de faire de l'art c'est que faire de nos vies que faire c'est au fond c'est la question en 17-18 qu'est-ce qu'on fait ok donc justement dans le période pré-naziste la vanguarde la vanguarde artiste elle a elle a cette ambiance de mudar le monde le monde la société et la grande victoire du nazisme c'est de mettre à l'art 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 et ce freou complètement et travou cette ambiance plus que était l'ambiance de la vanguarde et nous perdons beaucoup avec ça et l'art moderne elle est très loin de l'art et la grande question que le mouvement d'adda en 18 c'est ce que faire avec notre vie ce que faire beaucoup além de la simple art pour en terminer peut-être j'espère que vous poser des questions mais on ne peut pas se empêcher de voir le Merzbaub comme une réponse un antidote à toute cette architecture totalitaire hitlerienne fasciste c'est déjà dans le même temps c'est une réponse à la fois au côté fonctionnel du Bauhaus et puis au côté monumental de la structure fasciste et de même l'oursonate est une espèce d'antidote aussi à l'aboiement hitlereux bon mais d'Hitler et des gens ont des analystes comme Victor Klemperer ont très bien vu ça je veux dire qu'il y a ce côté il y a une dénazification de la langue allemande avant même qu'elle ait vraiment lieu c'est à dire que ça c'est l'extraordinaire contemporanéité de Schwitters c'est cette réponse immédiate cette prise sur le réel en permanence ok on va essayer et c'est une oeuvre finalement éminemment politique bon justement o Merz-Bau aqui ele aparece como um antídoto uma resposta à arquitetura fascista monumental au même temps une réponse au mouvement Bauhaus au fonctionnalisme du mouvement Bauhaus et à arquitetura monumental des nazistes de la même façon que l'oursonate l'oursonate est un antídoto à griteria italienne et fasciste et Klipper analysait ça très bien mostrant que avec Schwitters ce que acontece c'est une desnazification de la langue allemande même avant de cette desnazification s'il vous plaît et nous ici la grande force du Schwitters qui est une réponse immédiate politique immédiate nessa relation direta avec le real et est vraiment une réponse éminemment politique est-ce que je répondis à votre question je répondis à sa question une autre autre intervençon commentaire do Drácula da época, expressionismo alemão, cinema. Existe uma arquitetura também desconstruída e extremamente criativa e geométrica. É muito bem visto, é verdade. Você tem tudo compreendo? Não, sim, sim, é verdade. É um relacionamento com o cinema, especialmente sobre o Drácula e da época, e também sobre a arquitetura. Eu não entendi se a arquitetura que você mencionou era vinculada ao cinema especialista também. Ah, ok. O décor do filme. Não, mas é verdade. O intimidade do décor do filme. Oui, há também os plafons de Poulsic. É verdade, há o décor do Caligari. Não, não, tudo isso é... Há também há uma catedral de Feininger que faz pensar a... Não, mas eu estou entendo. Há também há um trabalho de Hilbert Seimer. Então, sim, eu concordo plenamente. Eu lembro do terto do Poulsic, do cenário do Caligari, da catedral de Feininger, e em Potsdam também tem alguma coisa. É bem visto, mas... Você está d'accord? Nós estamos em algo mais perto do suprimatismo, da geométria non-euclidiana, porque, às vezes, há um espaço entre o concave e o convexo. É um espaço que é muito... É um espaço que é muito... Como eu disse, é uma obra complexa, porque ela é muito fina, muito branca, muito achevada, porque as alvéoles contemem há muitos elementos... Eu diriai, não trache, mas que amamem a seu lugar à l'art de seu colagem. E, então, há essa ambivalência, essa construção muito própria e os colagens, que são, como a gente sabe, feitos com objetos de rebu, objetos de trouvação, são também uma espécie de antítese plastique, mas atrapada pelos comentários literários, que são um pouco, como a gente viu antes, que são... Três burlescos. Eu concordo com você, mas, ao mesmo tempo, é uma obra complexa, que é um tanto ambivalente, que, ao mesmo tempo, tem um aspecto dela que é muito acabada, muito bem terminada, finita, branca. Ao mesmo tempo, você tem as alvéolas dentro, dentro dessas alvéolas, um material um tanto trash. Lembra a garrafa de urina, mas, enfim, tem isso com o material que ele pegava do lixo, o material que ninguém mais queria usar. E é um pouco... Então, eu remetia às colagens dele, e esse aspecto das alvéolas. Então, é uma antítese. e com o pendente, do outro lado, que relevava tudo isso, com os comentários literários, que é o mais próximo. Eu gostaria de terminar, eu quero terminar, eu quero dizer que é uma obra que é extraordinariamente simbolica, porque, em fato, alguém, a feito remarquê-lo, que não sabia porquê-lo porque ele a concebido, porque ele a concebido a concebido em privado. mas de outro lado essa obra é muito symbolizada porque nenhum de Merzbao que ele fez como o que ele fez não subsiste e então é devenu o símbolo de exil de l'artista por suí por a época é a dizer que Schüter foi morto em 1948 ele havia souffert de muita privação e ele era muito amado era um homem que tinha muito humor era muito amado de seus amigos ele tinha muito beaux témoignages a seu sujeito e Schüter é devenu uma espécie de uma espécie de um de hiper-dadaísmo porque ele era de lado daísmo todo o estando à l'extério e aí ele teve esse destino que foi o que foi de muitos artistes evidentemente no XXe siècle mas que ele é todo a feito exemplar então ele é bem dramático ele é bem simbólico na verdade a pessoa perguntava agora há pouco porque ele concebia essa obra sem olhar externo no âmbito particular da casa dele e ainda é bem interessante essa obra dele e ficou simbólico porque justamente nenhum Merzbal ficou as várias que ele construiu nenhuma permaneceu e ela simboliza um pouco o exílio do artista ele sofreu bastante persecuções e numa época ele também teve passou por várias privações apesar de morrer em 1948 a obra dele permaneceu e vários depoimentos mostram que ele era bem querido pelos amigos e tinha um humor muito apreciado e ele simboliza uma espécie de hiperdadaísmo ao mesmo tempo fora do movimento ao mesmo tempo representando simbolizando ele mais melhor do que ninguém e um pouco a trajetória do século XX com toda a sua dramaticidade le dernier mot que eu diriai c'est que j'ai déjà signalé mais l'oeuvre littéraire dont j'ai traduit à environ 500 pages je ne sais pas si on traduit des choses de Schwitters en portuguay on traduit un peu aux Etats-Unis c'est une oeuvre de la au moins le recueil Anna Bloom et d'une oeuvre qui a la force de Finnegan de James Joyce c'est un très très grand auteur il a considéré la langue avec la même ductilité qu'il a considéré les matériaux plastiques a obra dele usou et s'est-à-tour et s'est-à-tour et s'est-à-tour et s'est-à-tour bien la langue s'est-à-tour 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 Estou vindo de novo Ah, está bom Plique en question c'est un commentaire ou comment c'est un commentaire Non Está bom Mas eu vou ter que falar depois porque é alguma coisa Na verdade no começo quando você está explicando a formação como é que se construiu a expressão MERS MERS que vem de Comércio Banco que remove o comércio e o banco e fica o MERS Você falou uma coisa e talvez você não tenha se dado conta mas fazendo a mesma equação na mesma hora você falou em LAR e LARJAN e quando você tira o LAR de LARJAN sobra JAN quer dizer isso também seria um jogo de palavras muito dadaísta porque é a palavra para a arte e para o dinheiro e tirando a arte do dinheiro em francês o que sobra é gente foi uma coisa engraçada que me ocorreu na hora como essa coisa dadaísta de alguma forma tem uma permanência nesse tipo de construção de pensamento sei lá é isso uma recurrence de um jogo de palavras de um jogo de palavras Eu vi que aqui na página 12 tem uma carta do Man Ray para o Zara. E é curiosidade mais de ouvir um comentário seu sobre essa relação do dadaísmo americano com o europeu, e se de alguma maneira o Swithers teve alguma influência, ou se chegou a manter esse diálogo ou com o Man Ray ou com alguns outros dadaístas. Na página 12, sobre Man Ray, sobre o rapport entre o dadaísmo europeu e nord-americano, e se Swithers foi influenciada de certa maneira ou de outra pelo dadaísmo nord-americano. Swithers foi admirada muito bem por Catherine Dreyer, que havia fundé, com Man Ray e Marcel Duchamp, a Société Anonyme, a coleção, que, após uma primeira exposição em 1926 em Brooklyn, a desclenché à termes a criado do MoMA, com Alfred Barr. Mas então ele havia des admiradores. Eu não acho que ele tenha sido influenciado por New York, disons, à l'époque. Ele não havia du tout essa espécie de engouement qu'il n'y avait pas un peu Hurtfield ou Gross para os Estados Unidos. É por isso que Gross ou Hurtfield se passaram aos Estados Unidos, ao momento em que ele falava absolutamente fio a Alemanha. Peut-être que você pode já traduzir isso. Mas, por exemplo, o Swithers foi muito bem admirado aos Estados Unidos, então, por Dreyyer. E, depois, após a Segunda Guerra Mundial, ele teve essa exposição à Lapine, à Coté Cagallery. O MoMA lhe deu uma bolsa de 1000 dólares para fazer um Merzbo, e assim de suite. Na verdade, ele não foi influenciado em si pelo nadaísmo norte-americano, mas, muito cedo, ele foi admirado, notadamente pela Catherine Dreyer e o Man Ray. O Man Ray e o Duchamp lançaram uma coleção, Sociedade Anônima, que levou, em 1926, em Brooklyn, que levou à criação do Museu de Arte Moderna em Nova Iorque, com o Alfred Barr. Mas ele não ficou tão influenciado quanto outros artistas alemães, como o George Grosso ou o Enfield, que acabaram fungindo para os Estados Unidos quando ficou impossível ficar na Alemanha. É bom como resposta. Tá bom? A resposta da Tati. J'ai pas abordé tout à l'heure entre Rauschenberg e Schwitters la question de la valeur des œuvres, évidemment, parce que les principales critiques d'un Raul Haussmann contre le neo-dadaísme, c'est que on reprenait des formes sans prendre les risques de l'époque e qu'en plus c'était rentabilisé parce que l'art se vendait. O Eurogenberg se vendait aos Estados Unidos. Donc, il y a tout ce rapport qui n'est pas negligible en effet du commerce de l'oeuvre. Mais je dis que j'ai malgré tout en général tendance à l'évacuer un peu parce que je pense que la question fondamentalement n'est pas là. J'ai esquecido de traduzir o pós-Segunda Guerra Mundial. Il falou também que, além da admiração de pós-Segunda Guerra Mundial, a Pinacoteca pediu para ele refazer o Merzbaugh. Sobre a questão do Raul Schoenberg, acho que foi você que perguntou, nas relações com os Fittas, tem um outro aspecto que ele vai em consideração que é o valor das obras, que, com o neo-dadaísmo, esse movimento, as obras desse movimento se venderam muito bem, muito melhor do que o dadaísmo. então esse é um elemento que o comercio tem que levar em consideração, embora não seja fundamental para avaliar os dois movimentos. Eu penso que a decência impôs de limitar as conférences, e já, lá, on a feito muito tempo. Eu vejo que os mais 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 os mais motivos de meus espectadores são em torno de s'endormir, e eu o compreço muito bem, é isso que me acontece regularmente quando assiste as conférences, não precisa vir muito tempo, talvez até amanhã. Então, acho que é bom que as conférences tenham talvez um prazo de validade para acabar. Eu estou vendo que aqui a minha primeira fileira de ouvintes mais motivados está começando a adormecer, então acho que talvez seja um sinal. E eu tenho vontade de dizer para vocês, então, até amanhã. E merci de être venu. Obrigado por terem vindo. Aplausos 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 Aplausos